Coordenam e analisam projetos. Eliminam ou minimizam riscos de acidentes e doenças ocupacionais. E contribuem para o bem-estar de todos. 27 de novembro, dia do técnico e do engenheiro de segurança do trabalho. A vida do trabalhador em boas mãos. CREA-RJ, ao lado do profissional, de frente para a sociedade, em defesa da engenharia nacional.